Como é que é maltinha? Seja bem-vindos em mais um vídeo e mais um dia dentro do Onda. Hoje temos aqui algumas novidades. Algumas peças novas, outras usadas mas novas. Para a gente é tudo novo. Vou começar por agradecer ao Dimitri. Alguns conhece, outros não. É dos Ondas também. E foi ele que me orientou umas peças. Ele tem uns as a mais e ia mandar aquilo fora e disse não, calma. Mas vocês já vão perceber que peças é que são. Portanto, temos aí uma caixinha também. Quem acompanha no Instagram viu a caixa, mas não viu o que é que é, mas a caixa viu que veio do Japão. Diretamente por mim. Mais uma. Só mais uma pecinha. Mais uma. Bem, material de jaz não há, então temos que nos orientar. Mas fiquem por aí porque a gente vai mostrar o que é que está dentro da caixa, não é? Vamos mostrar só a caixa como mostramos no Instagram. Vamos mostrar o que é que está dentro da caixa. É uma peça rara. Cá em Portugal. Portanto, tem que ser. Tem que se investir para ter peças raras. Bastante. Bastante. E é isso. A gente vai mudar aqui umas coisinhas à frente. Mas vocês vão já ver que a gente vai mostrar as peças. Vamos estar aqui a fazer muito mais tempo. A gente não costuma fazer tempo. A gente não costuma fazer tempo. A gente mais chato vai. Com essas coisas. Gosto mais de ir ao pormenor. Ele não. Ele é mais... Obrigado. É mentira? Não. Oi? Espera aí. Mas pronto, porque a câmera ele não gosta muito de vocês. Ele abaneia a câmera e faz 30 pormenor. Falta para a perna, meu. Culpa não é minha. Não, maldinha. Fica por aí. Subscrevam. Deixem o likezinho. Deixa você melhor nos comentários já também. E é isso. Por isso. Fica por aí. Até já. Beijinhos até jázinhos. Ele vai fazer um burnatinho. bem. Aqui temos a caixinha que se quiserem saber o que é que é que tem de esperar até o fim. Vai ficar para o fim. Ele já mandou por fora. E aqui... Temos aqui peças a mais. Temos aqui o curcovã. Que é... Se quiseres ir mostrar... Aquele está partido. Eu vou lá. Vocês já sabem. Deste sempre. Agora já posso mostrar assim que ele não me bate. Está bom, não é? Olha. Ele vai fazer um puzzle. Como é que isto se monta? Vou pôr isto aqui em cima que isto não é para estragar. Isto aqui é que já está partido. Aqui aproveitamos só as molas. Não vá acontecer alguma coisa. Sim, sim. Se eu não partilhar esta... Na pumba. Outra coisa que a gente aproveita... Que o Sr. Rubem não quis. O Dimitri. Ele disse para guardar os mijas. Mas ele não quis. A gente guarda. Vocês viram que a gente trocou mijas do EK e do EP3. Para longe de um jaz. Exatamente. Se temos aqui outros... Vamos montar estes noutro. Noutro. Quando não sabemos. Mas devemos montar. Ah, dá-de a ver aí sempre. Agora, temos aqui estes tubos. Que eu se calhar deixo ficar aqui o mijo e não o tiro, não é? Acho que eu estou a tirar ele aqui. Ligas só o tubo aí. E pronto. Ligas só o tubo aqui. Se este sair, não é? Também. Ah, sai. Quer dizer, sai. Roda. Pronto. Sabemos que usava líquido azul. Este vai aqui para dentro. Ele me orientou estas pecinhas. Para quem não conhece. Olha, tem aqui um puzzle. 11, 11. 13, 13. 17. 17. Que vai não se perder, é? E 31, 31. Isto para quem não sabe. É dos bancos da frente. No adjust, no K20. Alguns estão partidos. Porque quando se tirou, partiram. E então, ele deu-me estas para montar depois no Jaze o K20. Ainda tem mais isto também. Este não tem. É. Mas pronto. A gente disso já orienta. Isto é um bom, mas está... Pizeram-na aqui assim meio... Pizeram-na. Pizeram-na. Quando trocaram-nos espesso. Não é, Bruno? Eu não. Pronto. Porque temos que aproveitar aqui isto. Este é pecinho, mas a gente já o tira. Esta eu vou achar. Fica aí. Fica aqui. Isto. Supostamente sai. Aqui. Sem partir. Não é como vem. Está desencaixado. Supostamente é só puxar para o lado. É. Mas ele está aqui meio encaixado. Agora se calhar... aqui está tudo aqui. Esses caminhar bales encaixados aqui. Aqui uma bola. Por baixo. Um abraço. Não tem nada de vergonha. O que vai ficar? O que vai ficar com a sua vida? Agora aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem aqui, tem aqui, Tem aqui, Este é o suíço e outro é o português. Eu sou um cameraman especial. Malta, a gente não gravou grande coisa aqui a trocar isto, isto deu um bocado de trabalho. Tiramos aqui camadas de silicone. Estava a segurar a outra. Trocamos tudo, está um bocado sujo. Metemos a almija também. Isto é o suíço. Isto já passou muito frio, agora vai passar calor. Até se tremo agora. Esperemos que não esteja em pepite nem todas as coisas. Isto é o suíço. Encaixado. Pronto. Falta esta molinha e líquido. Esperamos que esteja a desencarcar. Falta esta ai, do cantinho. Falta o canto. Ah, fiz isto? Sim. Vou fechar. Olha a escova. E falta a escova ainda. A escova está lá. Está aqui. Está descer. Sim. Um bocado fatela de se encaixar. Eu não, a chave sim. Pronto. Pronto. Agora já posso chegar aqui. E agora não anda assim. Como dava a fazer a bocado e não vai. Não vai, não vai. Só ver se o mijo funciona. Mas e se a gente já vê lá dentro? Vamos pôr isto ali para a mão. E vamos passar. Lá para dentro. Vamos só ver se o mijo funciona. Rápido aí assim. É lá. Isto é dos bons. Ah, está bom? Está. Não caiu nada. Então. Ali já está despachado. Já está novo. Só falta lavado. Mas o carro precisa ser lavado mesmo. Mandámos vir aqui um simbolozinho. Aqui para o volante. E estes simbolos pequeninhos. Espera aí. Se não ninguém vê. Para acima aí. Está? Está? Já está. Mas já vamos perceber onde é que é isto. Agora vamos pôr isto aqui no volante. É um simbolo. Ah, gostei. E eu vou fazer caco. Vão criticar que vamos colar isto por cima do símbolo. Não sei o que. Vai-se ver. Nananana. Mas. Nós andámos a fazer uma experiência. Que vai ser no canal em breve. Quer dizer, aquilo que a gente fez não vai ser no canal. Não. Mas a gente vai explicar para fazer coisas. A gente depois explica. E já terámos um simbolo destes num volante. Tentámos. E a coisa não correu bem. Tentámos. Então o que é que a gente vai fazer? Só pôr assim por cima. Anda cabra não sou eu. A gente vai já pôr. É? Mas. Sem muita demora. Que eles querem ver o que é que está dentro da caixa. Eu também. Pois, eu também ainda não viste. Mais ou menos. Aqui. Estão. Estás dentro. Buma moedas de casa a bateria. Que assim podias fazer força à vontade. Mas não precisa de muita força. Estão ao teu conto. Pá. De lado. De lado não parece que foi ontem. E hoje também não parece que foi hoje. Mas. Visto daqui a coisa está boa. Está mesmo só por cima. Sim. Se ficares a carregar. Ele se calhar. Vou passar aqui a imagem. Não. Está mesmo a bateria a acabar. Ah. Agora é que apareceu. Fica bom. Já. Está quase por cima do outro. Sim. A gente sabe. Mas. Para o que é está bom. Vocês vão perceber. Principalmente. Do motivo de a gente estar a fazer isso. Acho que o Nintendo ficou bem centrado. Mas está bom. Isto dá para tirar. A gente também resolve a coisa. Agora. Estes símbolos aqui. As chaves do Jazz. Pelo menos. Eu acho que há mais uns ondas que tem. Há corda e não sei que. Por aí fora. Então. Tipo. Já que estamos a pôr tudo. Os símbolos vermelhos. Vá de símbolo vermelho. Acho que assim. É um verdadeiro. Type R. Tem a chave a conduzir. Um verdadeiro. Type R. Tem simples. Não ligar o resto. Não ligar o resto. Não ligar o resto. Não ligar o resto. Está tudo. E dá para ir. Estava lá. Isto está acabado. Vê esta parte. Está feito. Olha o sinal da câmera calou-se. Da bateria. Mas depois volta. Agora. Vamos passar à caixa. Agora. Vamos mostrar. Vamos ver. Vêem bem. Aconchegadas. Não passa frio aquela. Tem que ser um bocadinho de pressa. Caguei. A bateria está a acabar. Esta parte aqui. Pelo menos. Convém. Como eu já disse. Isto é uma grelha. Cá. Não sair. Agora. Pá. Convém. Isto é igual. As grelhas destes para-choques. Certo? Uhum. Daí o modelo. Ser um modelo. Original. Type S. Cá não há. O pessoal mete aquela grelha de favos de mel. Não é mesmo. De origem. O que é aquilo? Meta original. Que no Brasil. Dizem que saiu como um Sport. Mas cá não. Cá é tipo. Estas? Ah ok. Saiu como se fosse para o Sport. Mas cá não. Cá saiu tipo de um modelo de 2005 até 2008. Em 2002. 2004. Trouxe a outra que eu tenho no meu. No preto. Isto vai ser tudo depois de ASK 20. Peças raras. Tem que ser lá. Já que leva o para-choque igual a este. Portanto. Isto. Eu já experimentei no para-choque. Encaixa-se lá certinho. Está. Isto é uma grelha original. Onde é que está aqui o código? Está aqui atrás. Yeah. E. Diz aqui onde. E a grelha está impecável. Não tem nada partido. Até trouxe os parafusos. Bela atua. Está aqui os parafusos. É só chegar lá e montar. Isto dá para tirar. Isto eu querer pintar. Não é cromado isto. É assim dizer no mesmo. Sim. É a cor deste carro. Exatamente. Que esta cor. Para quem não sabe foi a mais cara que saiu no modelo do Jazz. Cara. Cara que. Mas eu posso dizer que é uma grande diferença em peças. Sim. Exatamente. Mas há uma grande diferença. Só num para-choque a diferença de preços desta pintura deste Jazz. Para os outros são 200 paus. 200. Só por causa da pintura. É. Mas pronto. Se quiserem pintar isto aqui também dá. Se eu quiser pintar. De outra cor. A preto. Ou o que for. Está aqui. É só tirar aqui estas peças. Os parafusitos. E pintar a cor. Claro que aqui o símbolo vai ser o vermelho. Eu vou tirar este e vou pôr o outro. O outro. A mesma. Mas de resto é isto. Malta. Vou acabar o vídeo por aqui. Porque. A bateria está mesmo a acabar a câmara. E temos que aproveitar. Foi isto. Foi um vídeo simples. Trocámos ali umas coisas. Mais uma vez vou agradecer ao Dimitri. Ao Uber. Que. Ele tem ajudado com algumas coisas. Mas é isso malta. Espero que tenham gostado. Subscrevam. Um likezinho. Deve ser a vossa opinião nos comentários. Espere. Olha. Em breve vamos ter mais vídeos com o Jazz. Espero que o Jazz K20 esteja quase a sair nesta altura. Porque. Os vídeos moram um bocadinho a sair. Sim. Nesta altura se cada até já está. Já está a coisa montada no sítio. Porque aquilo já está com um bom avanço. Agora está a andar. E é isto. Falado mas está. Sim. Mas está. Mas está. Fiquem bem. Abraço. Beijinhos. Amém. Vamo'ch. ¡Foaimo. Tchau! Perfeito. Perfeito. explosion. Super. Por favor. Te Taylor interessa, Transcrição e Legendas Pedro Negri